Vamos com a médica que lá em casa tem umas cartas fodas, hein? E o que acha o Pokémon, hã? Vamos abrir minha pergunta aí. Você quer mandar um recado pro pessoal que tá torcendo pro Harden? Eu queria mandar um abraço pra aquele cara, pro pessoal do Chua, seus viados. Porra, Patrulha, você parece o Kevin, você quer mesmo ser MVP, tem que quebrar todo mundo, se jogue aí, ó, faz o anjo. Tem uma galera comparando você com o Lebron. Isso aí só pode ser fake. Tô falando, a galera tá loucona. Filho da p***. Pô, doente. Ei, pessoal, você aqui, Zaza lá, o Clay pra cá. Quero todo mundo feliz, e assim o Zaza vai ser o MVP. Nat Roots, Reggae Power chegou, transformando toda noite em amor. Bum, bum! Rapidinho, rapidinho, a partir de agora estão abertas inscrições para a segunda etapa do Adidas Rupes São Paulo. Então clica aqui no link que tá na descrição pra você curtir o evento e saber de todas as novidades. E se você não sabe o que é o Adidas Rupes, assiste esse vídeo que tá aqui em cima pra você entender e colocar seu time lá pra participar também. Vai!